Oi, pessoal! Eu sou a professora Ieda e eu estou aqui com a Laurinha. Oi, pessoal! Laurinha, a aula de hoje vai ser sobre bilhete. Professora, não! Não! Por que, Laurinha? Toda vez que você manda bilhete, minha mãe me põe de castigo. Calma, Laurinha. Calma, Laurinha. Calma. Não é desse tipo de bilhete. Eu não vou mandar bilhete para você. Eu estou falando que eu vou te ensinar como escrever um bilhete. Se você quiser chamar uma coleguinha sua para brincar, você pode escrever um bilhete, entregar para a mamãe dela, e entregar para ela. Então, eu vou te ensinar como escrever. O bilhete tem algumas partes importantes. Por exemplo, o destinatário. A pessoa para quem eu vou mandar esse bilhete. Por exemplo, aqui nós vamos mandar o bilhete para a Malu, nossa amiguinha. E aqui eu estou... A segunda parte é a mensagem que eu quero passar no bilhete. Então, nós vamos fazer o quê? Convidar ela para brincar. Vamos brincar na praça hoje? Essa é a mensagem do bilhete. Depois, eu tenho que me despedir. Aqui eu coloquei beijos, mas você pode estar colocando abraços. Até logo. E por último, Laurinha. Olha! Tem meu nome! Isso, Laurinha. Por último, você assina o seu nome no bilhete, que é o remetente do bilhete. E a última parte, não menos importante, é a data. Aqui eu coloquei 30 do 6 de 2020, que foi o dia que o bilhete foi escrito. Por que a data é tão importante, Laurinha? Eu não sei! A data é importante porque quem recebeu o bilhete precisa saber que dia que ele foi escrito. Por exemplo, a Malu vai receber seu bilhete. Então, se ela receber ele hoje, ela vai saber que é para ir hoje brincar na praça. Se acontecer alguma coisa e esse bilhete só chegar amanhã ou depois na mão dela, ela vai ver que foi escrito outro dia. Então, é muito importante a data. Você entendeu agora, Laurinha? Ah, professora! Agora ficou fácil! Eu já sei convidar meus colegas para brincar. Então, vamos rever, Laurinha. Ó, a primeira parte do bilhete é para quem eu vou mandar. Malu. Depois a mensagem. Vamos brincar na praça hoje. Por último, a despedida. Como ela é nossa amiguinha, nós colocamos beijos. E depois assinamos, Laurinha. E por último, a data. Viu como é simples, crianças? Não podemos esquecer essas partes importantes do bilhete. É muito simples. Podemos fazer bilhete convidando os amiguinhos para brincar. Fazer vários bilhetes chamando para festinhas. Para várias coisas importantes. Viu, Laurinha? Ah, professora! Agora eu não tenho mais medo de bilhete. É isso aí, pessoal. Se gostaram, deixem seu like. Se inscrevam no canal. Tchau!